Vamos lá, Nakamura. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Nakamura. Vamos lá. Vamos lá. Esse é... Esse é para o meu gym. Ele vai combater o sábado no UFC. Esse é Nakamura. Eu estou tão honrado por ter recebido. Meu herói. Olá para o meu gym. Olá para os meus alunos. Você gostou do gym? Meu japonês lutou em 2005. Eu falo. Eu falo. Não, não. Ele é muito bom, cara. Eu falo. Eu falo. Eu falo. Eu falo. Meu herói. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Eu falo. Eu falo. Boa sorte. 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 Obrigado.